Olá meus amigos do canal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez aqui eu e o Bob, né? Feoso. Que Bob! Pois é pessoal, a gente estava descendo aqui para ir mais uma pescaria, né? Mas a gente deparou com uma surpresa aqui no meio do caminho, a chuva, né? Começa a chover aqui pessoal, aí hoje não vai dar para a gente estar fazendo essa pescaria, olha só como é que está o tempo aí gente, ó. Aí eu estou voltando aí para o caminho de casa em Marro Bob, né? Dessa vez veio só eu e ele, né? Então, a gente vai ter que adiar essa pescaria, né pessoal? Olha só para vocês verem como é que está. Olha o tempo de palhares aqui, ó. Aí para vocês verem pessoal, aí já está chovendo já, né? Começou a chover e a gente teve que voltar no meio do caminho, ó. Olha lá, a gente estava indo lá para baixo lá, ó. Olha para perto daquela serra lá do outro lado lá. Então eu queria pedir desculpa aí para vocês verem, né pessoal? E pedir mais uma vez aí que vocês puderem estar se inscrevendo no canal aí, dar uma força para a gente. Felipe Gabriel Aventuras. Você que não é inscrito no canal aí, né? Eu queria convidar cada um de vocês aí a estar se inscrevendo, né? E se puder deixar o like aí para a gente também. Para estar ajudando a gente. E como eu sempre falo, né? Vamos combinar uma hora aí de fazer mais uma pescaria boa para estar mostrando para vocês. E aí já o Bob feiozinho, ó. O Bob também não gostou não, né pessoal? Começou a chover, né? Aí nós estamos voltando para casa aí, meu amigo, né? O Bob. Nem, não? Aí vocês deixam comentário aí para a gente aí, pessoal. De onde vocês estão vendo o vídeo da gente, né? E o que vocês estão achando, né? Vocês estão gostando dos conteúdos da gente aí. E eu queria agradecer a paciência e o carinho de cada um de vocês aí. Vocês estão tendo com a gente.